Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote de Fé na Matemática. Antes de iniciarmos aqui nossa aula, tenho um aviso importante para dar para vocês. Sabia que agora a gente tem um grupo de WhatsApp para que a gente possa tirar nossas dúvidas, trocar ideias sobre a disciplina de séries e EDO. Então, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição do vídeo e também tem o nosso site, que é o www.mate.fpb.br barra Adriano. Lá você vai ficar por dentro de todas as aulas também de listas de exercícios que eu vou postando, tá? Fica aguardando aí a sua inscrição no nosso canal e também o seu like para ajudar demais aí o nosso projeto. Então, olha só, pessoal, falei para vocês há duas aulas atrás, quando a gente viu a definição de quando é que uma sequência é convergente, né? E a gente mostrou lá pela definição, né, como é que aquela sequência convergia e tal. Aí eu disse, mas calma, porque a gente vai estudar critérios de convergência. E isso, de fato, vai nos ajudar bastante, né? Porque, como eu comentei, dependendo da sequência, não é tão simples a gente mostrar pela definição, né? Então, olha só, para a gente poder chegar lá nesses critérios de convergência, existem algumas definições que a gente tem que compreender bem para que a gente possa entender melhor lá os critérios, tá? Olha só, então, a gente vai falar na aula de hoje sobre sequências limitadas, né? Ou, na verdade, o que são sequências limitadas, tá? Primeiro eu começo quando uma sequência é limitada superiormente. Já está dando a ideia para a gente. Superiormente é porque tem uma barreira superior aí na sequência. Ou seja, vai existir uma constante que pertence aos reais que qualquer termo da sequência, ele é menor ou igual do que esse M, tá bom? Então, nesse caso, a sequência é limitada superiormente. Agora eu vou falar um detalhe para vocês que, às vezes, os alunos não entendem de cara, mas é normal porque é uma definição nova. Olha só. Esse M que está aqui, ele é chamado de cota superior, tá? Cota superior. Como assim, professor? Cota superior? Bem, é um número que limita a sequência. Qualquer número que seja maior do que M também vai ser uma cota superior, tá bom? Para você entender melhor, eu vou colocar um exemplo. Então, vou pegar o exemplo aqui que é bem tranquilo da gente trabalhar, que é quando eu considero a sequência 1 sobre N, com N nos naturais. A velha conhecida, já venho trabalhando com ela, justamente para que facilite a compreensão dos conceitos para vocês. Mais adiante, a gente vai fazer exercícios praticando com outras sequências, claro, para que vocês vejam na prática como é que a gente resolve os exercícios, não só com a sequência 1 sobre N, né? Então, olha só. Então, professor, como é que a gente vê isso aí? Olha só. N não pertence aos naturais? Então, se N pertence aos naturais, eu tenho que N é sempre o quê? Maior ou igual a 1. Concorda comigo? Pronto. Então, se N é maior ou igual a 1 sempre, isso acontece se, somente se, ó, eu posso inverter, ó. 1 sobre N, invertendo ambos os lados, eu vou inverter o sinal da desigualdade. 1 sobre 1, que dá 1. Então, 1 sobre N sempre é menor ou igual do que 1. Pronto. Eu mostrei que a nossa sequência, que isso aqui vale para todo N natural. Então, essa nossa sequência, ela é limitada superiormente. Concordam comigo? Agora, vocês também devem concordar comigo no seguinte. 1 sobre N é menor ou igual que 1, que eu mostrei, né? A gente mostrou isso aqui. Mas, também, isso aqui é menor ou igual que 2, é menor ou igual que 3. Então, essa sequência 1 sobre N, ela é menor ou igual do que uma infinidade de números, uma vez que ela é limitada superiormente. E todos esses numerozinhos que limitam elas são chamados de cota superior da sequência. Bem, se existem infinitos números que são cotas superiores, só eu ir crescendo, que eu vou encontrando outra cota superior, ah, então, o que seria especial para a gente seria a menor das cotas superiores, que nesse caso aqui, ó, é o número 1, tá? Então, esse número 1 aqui, nesse caso, nesse exemplo, é a menor das cotas superiores. Superiores. Hum, professor, tá certo, ela é a menor das cotas superiores. E aí, o que é que tem? Aí a gente dá um nome para ela. Porque como ela é uma coisa especial, né, ó, porque a gente já viu que se for maior, vamos ter infinitas. Mas a menor, a gente só vai ter uma, né? Então, a menor das cotas superiores, ela vai ser importante. E aí a gente vai dar um nome para ela, que é supremo, supremo da sequência, ou seja, de AN. E no caso, 1 sobre N aqui, nesse exemplo que a gente está considerando. E como é que a gente denota, professor? A gente denota assim, sup AN. Tá bom? Então, dessa maneira que a gente vai denotar. E nesse exemplo aqui, a gente tem que o sup de 1 sobre N, que é a nossa sequência, é igual a 1. Tá bom? Então, essa é a noção de supremo. É a menor das cotas superiores. Aí, olha só. Vamos entender uma outra coisa. Porque tem uma definição lá que... Ah, professor, tem uma definição que eu vi no livro que bota Y também nesse negócio de supremo. Como é mesmo isso? Pronto. Vamos entender bem isso aí. Então, você já entendeu que o supremo de uma sequência é uma cota superior, que é especial. É a menor delas. Tá bom? Pronto. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, ó. Dado Y positivo... Y, pessoal, não estranhe. É só para significar que é um número positivo que, em geral, você considera uma coisa pequena. Mas você poderia colocar qualquer letra aqui. Não precisa ser Y. Mas, enfim. Dado o Y positivo, quer dizer o seguinte. Digamos que eu pegue o supremo da sequência. O supremo aqui da sequência. E eu diminuo a Y. Tá certo? Vou colocar aqui um desenho para você não se perder. Olha só. Então, eu estou aqui, ó. Com o supremo da minha sequência. Onde é que a sequência da gente vai estar se o supremo está aqui? Vai estar à esquerda, né? Porque todos os termos da sequência são menores ou iguais a uma cota superior. Em particular, essa aqui é a menor. Então, todo mundo está morando aqui. Ou seja, aqui está morando o A1, o A2, né? E assim por diante. Só que ele não pode passar desse ponto. Pois bem. Aí, o que é que eu estou fazendo agora? Ah, você está pegando esse número e diminuindo um pouquinho. Exatamente. Eu vou colocar grande para a gente visualizar melhor. Então, eu estou pegando aqui, ó. O supremo menos um Epsilon. Né? Eu estou pegando esse supremo aqui menos um Epsilon. É um número menor. Ora, mas eu disse para vocês que o supremo é a menor das cotas superiores. Então, se o supremo é a menor das cotas superiores, quer dizer que esse número aqui, ó, o supremo menos o Epsilon, que é um número menor, não pode ser uma cota superior. Então, se ele não pode ser uma cota superior e se implica obrigatoriamente que nesse pedacinho aqui, ó, entre esse número supremo menos um número, né? Menos um Epsilon, tem que ter um elemento da sequência morando aí. Eu vou dizer, chamado de AN1. Não importa. Esse AN1 é qualquer número natural. Mas, ó, pode ter infinitos, professor? Pode ter infinitos. Mas, obrigatoriamente, ó, eu peguei o supremo, diminuí ele um pouquinho. Ele não pode mais ser cota superior. Se ele não é cota superior, ou seja, ele não atende mais isso, ó, para todos os números naturais. Então, em particular, vai ter um carinha que vai passar dele, vai estar na frente. Tá certo? Que é esse AN1 que eu estou representando aqui. Beleza? Então, quando a gente tiver isso aqui, dado Epsilon maior que zero, a gente tem o seguinte. Eu vou só escrever isso que eu coloquei ali, ó. Existe um N1 pertencente aos naturais, tal que, bem, como esse cara não é mais cota superior, então, ele tem que estar por baixo, menor do que esse AN1. Tá bom? Foi só o que eu escrevi, ó. O que eu desenhei aqui, eu escrevi aqui para vocês. Certo? Então, isso é o que é o supremo e é o que significa supremo para vocês, ou para a gente, né? Beleza? Pronto. E agora, professor? Agora a gente faz, refaz essa mesma coisa aqui quando eu tenho uma sequência que é limitada inferiormente. Tá? Então, eu vou só apagar aqui e vou refazer a definição quando a sequência for limitada inferiormente. Então, vamos voltando aqui. Fica ligadinho para você entender agora também esse conceito de limitação inferior, também, o que é o ínfimo de uma sequência. Tá bom? Olha, esse conteúdo, ele é delicado, a gente tem que ir assimilando com cuidado, mas com certeza vale seu like aí caso você ainda não tenha deixado, tá? E também, se o professor faz mais exemplos também, coloque aí nos comentários ou se você tiver sugestão de exercícios, também estou aberto aqui para a gente poder aprender juntos. Olha só. Então, mudando aqui, reaproveitei aqui um pouquinho do quadro, para economizar a tinta. Então, vamos lá. definição 2, uma sequência n é limitada inferiormente se existe agora uma constante, um número real, tal que toda a sequência é maior ou igual do que esse número para todos os números naturais. Então, de fato, eu estou barrando por baixo a minha sequência, então, por isso que ela é limitada inferiormente. Tá bom? Aí, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, também, que é 1 sobre n. Mas, antes disso, assim como lá na limitação superior a gente tem uma cota superior, aqui a gente tem uma cota inferior. Então, esse mzinho que limita por baixo é uma cota inferior da nossa sequência. Óbvio que se eu tiver qualquer outro número que seja menor do que m, também vai ser uma cota inferior. Vamos entender melhor, vamos enxergar melhor aqui na nossa sequência a n igual a 1 sobre n que ela nos ajuda demais para entender várias coisas. Então, observe o seguinte, quando eu pego nossa sequência aqui, 1 sobre n, como n é natural, é uma coisa clara para a gente que esse número aqui, ele é maior ou igual que zero para todo n natural. Não é? Então, isso já diz para a gente que essa sequência ela é limitada inferiormente. Então, essa sequência é limitada inferiormente porque existe um número real que todos os termos da sequência estão acima dele. Tá bom? Então, esse zerozinho aqui em particular ele é uma cota inferior. Mas vocês devem concordar comigo que qualquer outro número que eu pegar aqui, por exemplo, menos 1, menos 2, todos esses números aqui também vão limitar essa sequência por baixo. Então, todos esses números aqui são cotas inferiores da nossa sequência. Então, aqui inverte o papel, né? Quando ela é limitada inferiormente, na verdade eu tenho uma quantidade infinita de cotas inferiores à medida que eu vou diminuindo os números. Vou diminuindo aqui, eu vou encontrando cotas inferiores para a minha sequência. tá bom? Ah, então, se qualquer menor continua sendo uma cota inferior, então, quem tem que ser especial para a gente é o quê? É a maior das cotas inferiores, certo? E aí, a maior das cotas inferiores é justamente o que a gente vai chamar de ínfimo da sequência, tá bom? Então, vou colocar aqui, o ínfimo de uma sequência a n é a menor perdão, é a maior das cotas inferiores, tá certo? Então, nesse exemplo aqui em particular, a gente tem aqui o ínfimo da nossa sequência inferior é igual a zero, tá? Então, o ínfimo da nossa sequência é igual a zero. Beleza, professor, mas o que quer dizer o ínfimo de uma sequência ser um número? Vamos entender aqui, vamos fazer aquele mesmo traçadinho, eu vou fazer de forma geral, por exemplo, digamos que isso aqui seja o ínfimo da nossa sequência a n. Ora, se ele é o ínfimo, ele é uma cota inferior, foi isso aí, a gente já viu, então quer dizer que nossa sequência agora, ela mora aqui, né, a n está por aqui, qualquer, por exemplo, sei lá, a n1, a n2, né, o próprio a1, então os termos da sequência estão morando aqui, em cima do ínfimo, porque o ínfimo é uma cota inferior, só que ela é especial, ela é a maior das cotas inferiores. Ora, se ela é a maior, quer dizer o seguinte, que se eu pegar ela, pegar ela aqui, ó, e soma um épsilon, bem, esse número aqui é maior do que esse, né, porque eu estou somando um número positivo, mas como essa aqui é a maior cota inferior, isso quer dizer que esse número não pode ser mais cota inferior. Ora, se ele não é mais cota inferior, é porque tem um número da sequência que está abaixo dele, então, por exemplo, vai existir aqui um terminho nesse intervalo aqui, ó, entre esses dois, eu vou chamar aqui de AN0, tá bom? Então, quando eu somar, né, ó, mais uma constante positiva, obrigatoriamente, isso aqui tem que deixar de ser uma cota inferior para a gente, por quê, professor? Porque a gente acabou de ver, né, a definição, que o ínfimo é a maior das cotas inferiores, tá bom? Pronto, então, vamos só escrever isso aqui que a gente está visualizando em função de Epson, né, então, o que é que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que dado Epson positivo existe um N0 natural tal que aquilo ali acontece, ou seja, o ínfimo da nossa sequência AN mais Epson deixa de ser uma cota superior, ou seja, é maior do que ANZ, tá bom? Então, é isso que significa, e no caso aqui, continua sendo o ínfimo, o ínfimo de AN, né, que é uma cota inferior e A maior, beleza? Então, a gente tem exatamente essa situação que eu desenhei aqui para vocês, beleza? Então, ínfimo é isso, qualquer dúvida coloca aí ainda. tem uma outra coisa aqui que é um detalhezinho que eu não falei, não é? Mas, fica atento a isso. O que é, professor? Olha só, vamos relembrar, quem foi o supremo que eu coloquei dessa sequência aí? Da sequência 1 sobre N? Ah, professor, o supremo você disse que era 1, a gente fez, né, o cálculozinho e o supremo era 1, exatamente. Aí, observe, pegue N igual a 1 na sequência? Bem, se a gente pegar N igual a 1, vai dar exatamente 1 sobre 1 que dá 1. Ah, professor, o supremo, então, ele é um termo da sequência. Nesse exemplo, sim. Mas, o ínfimo, ó, não existe nenhum número natural que torne 1 sobre N igual a 0. Então, o ínfimo não é um termo da sequência. Ah, então, sempre é assim, o ínfimo não é e o supremo é. Não, não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o supremo e o ínfimo, eles podem fazer parte ou não da nossa sequência. Tá? E aí, a gente vai ver mais exemplos, inclusive, isso vai nos ajudar a encontrar quem é o supremo e quem é o ínfimo da nossa sequência. Beleza? Pronto. Um outro ponto aqui que a gente tem é justamente se eu juntar essas duas coisas. Ou seja, se eu tenho uma sequência que ela é limitada, superiormente e limitada, inferiormente. Então, nesse caso, a gente vai dizer simplesmente que a sequência ela é limitada. Tá bom? Então, a sequência é limitada superiormente e inferiormente, então, ela é limitada. Ou seja, em outras palavras, a gente pode colocar simplesmente assim, quando a sequência for limitada, a gente tem que dar do épsilon, peraí que eu vou apagar. Então, para não ficar bagunçado, aqui eu apaguei o quadro, vamos aqui. Então, a sequência AN ela é limitada, se existe um C maior que zero, tal que, módulo de AN é menor ou igual que C. Aí a gente lembra dessa definição, isso aqui é equivalente se somente C, menos C é menor ou igual do que AN que é menor ou igual que C. é o que diz essa nossa equivalência aqui. Então, por exemplo, em particular, a sequência 1 sobre N que a gente viu, a gente chegou ao seguinte, que 1 sobre N era menor ou igual que 1, que era maior ou igual que zero. Aí você diz, professor, mas não ficou igual não os números aqui não, como é que ela é limitada? Bem, aí é aquela história que eu falei, em particular, isso aqui é maior ou igual que é menos 1, não é? Então, eu coloquei ela entre 1 e menos 1, ou seja, em particular, eu posso dizer que essa nossa sequência 1 sobre N ela é menor ou igual que 1, tá bom? Então é assim que a gente faz. Mas limitou por cima, limitou por baixo, a sequência ela é limitada, não precisa estar encontrando a constante para ficar bonitinho aqui, o que importa é que vai existir, tá? Aí para vocês não dizerem, rapaz, esse professor só usa, é o professor da sequência 1 sobre N. Não, para vocês não ficarem falando isso, eu trouxe aqui um outro exemplo, eu pego essa sequência, é N sobre N mais 1. Bem, que cara, né, se eu observar aqui, N sobre N mais 1, digamos que eu queira comparar isso com esse, com essa fração aqui. Então, bem, observa, aqui eu estou dividindo por um número maior do que esse. Ora, se eu estou dividindo por um número maior, a mesma quantidade, isso vai me dar menos do que isso. Exatamente, então, em particular, isso aqui é menor do que N sobre N, que é 1. E, também como N é natural, claramente a gente vê que isso aqui é maior ou igual a 0. Então, essa sequência é limitada, tanto superiormente como inferiormente. Então, a gente tem que essa sequência é limitada. Ô, professor, e com relação ao supremo e o ínfimo, então quer dizer que o supremo dessa sequência é N sobre N mais 1 é igual a 1? É, nesse caso é. E o ínfimo, professor? O ínfimo dessa sequência, já que eu consegui aqui mostrar que ela é limitada por baixo, por 0, é 0? Não. Nesse caso aqui vai ser 1 meio. 1 meio, professor, como é que eu mostro isso? Tá? E como é que eu mostro que é supremo? A gente pode fazer outros exercícios, caso vocês queiram. Deixem aí os comentários que eu vou entender, né? Vocês vão me dizer claramente o que querem que a gente faça. Como é que a gente mostra isso? Apesar que a gente só tem que compreender, né? Porque o supremo e o ínfimo vão ser esses valores, a gente não vai estar precisando provar exatamente. Quando a gente faz o curso de matemática, é claro, depende do seu curso. Você vai fazer, tá no curso de matemática, aí sim, você precisa verificar isso pela definição que eu coloquei ali de epsilon, envolvendo o epsilon e tal, pra justificar que de fato é o supremo e o ínfimo. Ô professor, mas como é que a gente mostra aqui que é um meio? Não era pra ser zero não, já que eu limitei não? Pronto. Aí na próxima aula, você não pode perder. A gente vai entender perfeitamente porque o ínfimo dessa sequência, ela é um meio. Tá? Então, já lhe aguardo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. lembra de entrar aí no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. e até a próxima aula. E aí Tchau,